Nosso mundo é cheio de mistérios e quanto mais estudamos, mais intrigados ficamos. No templo de Shinakizawa existe um pilar muito estranho que intriga os especialistas, já que não se trata de um pilar comum. À primeira vista parece um cilindro de metal, mas ao olharmos de perto, logo percebemos que ele é feito de pedra e que realmente girava. Arqueólogos que estudam este sítio indiano confirmaram que ele foi construído há 900 anos atrás e que o pilar teria parado de girar há pelo menos 300 anos. Embora haja muitos pilares em outros templos, um pilar que faz um giro completo, sem dúvidas é uma visão espetacular. Mas como foi construído? Na parte inferior você pode ver pequenas esferas, algumas ainda intactas, embora a maioria das esferas de pedra foram esmagadas. Estes são os rolamentos das esferas no qual o pilar girava. Este tipo de rolamento é chamado de encosto ou rolamento de bolas de impulso. Atualmente usamos a mesma tecnologia em portas giratórias, mas usamos bolas de metal no lugar das pedras. Na parte superior do pilar haviam várias esferas, como se fossem rolimãs formando outro rolamento, o que confirma que foi construído como um pilar giratório. O pilar foi construído para mostrar o conteúdo do templo, como hoje vemos os tóteis interativos em shoppings e museus. Agora vejam que interessante, tudo o que você vê no templo está gravado no pilar em forma de escala ou miniatura. Se você andar ao redor do templo verá grandes esculturas de vários deuses, porém se olhar no pilar verá a miniatura dos mesmos deuses. Então, tudo o que você ver esculpido ou desenhado no templo você também verá no pilar. Aqui está um pequeno elefante ou um dinossauro em forma de miniatura. Se você observar com atenção, com certeza encontrará uma gravura ou escultura em maior escala dentro do templo. Também esculpiram com a mesma técnica mini estatuetas com os mesmos detalhes que encontramos nas esculturas de tamanho natural. Agora pense, como os antigos construtores usaram técnicas tão detalhadas e avançadas? Aqui é difícil ver, porque é escuro, mas se você olhar com cuidado, perceberá até o formato das mãos, que dependendo da posição parece que se tocam, a miniatura e de tamanho real. Esta é uma mistura de tecnologia e beleza, um incrível trabalho artístico. Os povos antigos viravam este pilar para ver as miniaturas e em seguida escolhiam qual parte do templo visitar. Mas para uns são apenas teorias, ou seriam meras coincidências? Bem, no pilar há uma imagem de um retângulo branco com um ser desenhado, assim como no templo existe uma parede branca com o mesmo ser. Agora pasme, por que está em branco? Porque é apenas uma única imagem destaque? Tanto o retângulo branco quanto a parede branca simbolizam o poder de um supremo, porém que não tem tamanho nem formato definido. Lembremos que o hinduísmo é uma religião politeísta baseada na adoração de várias deuses. Então me responda, como, por que e com qual propósito homenageiam a supremacia de um Deus único? Bem, o que poucos sabem é que os antigos hindus discutiam outras filosofias como monoteísmo, ateosofia e até mesmo ateísmo. Logo concluímos que este pode ter sido motivo para incluir a representação deste Deus no templo e também no pilar. Mas há outra explicação bem legal. Se conta que os arquitetos e escultores deste templo tiveram a ideia de deixar este espaço em branco como forma de simbolizar a ideia de Deus sem forma, já que cada qual tem a sua maneira de ver este Deus. Assim, a tela branca serviria para limpar a mente para cada um imaginar o seu próprio Deus. Outra teoria incrível explica que deixaram esse imenso vazio branco na parede de propósito para gerações futuras. De acordo com esta teoria, a parede branca é um desafio do escultor. É tipo assim, quem pode fazer uma escultura melhor, demonstra aqui. Curiosamente, durante 900 anos nenhum escultor teve a ousadia ou a capacidade de ocupar esse espaço com sua arte. Talvez por incompetência ou por medo de não superar os antigos escultores. No entanto, ao longo da história algumas partes da área foram removidas ou modificadas, porém continua preservada. Mas isso gera uma pergunta. Será que algo estava aqui e depois foi removido? Poderia ser algum tipo de dispositivo mecânico como um botão ou uma roda para controlar o pilar giratório? No século passado, nos Estados Unidos, um homem construiu um castelo que ganhou o nome de Castelo de Coral. Ele criou portas giratórias de pedras, porém nada como o da Índia. Esse somente o exterior é de pedra com o eixo central e os rolamentos de esferas feitas de metal. O mais curioso é que mesmo assim, parou de funcionar décadas depois. Diante disso, podemos imaginar o quanto foi difícil construir um pilar giratório feito totalmente de pedra. Mas por que parou de funcionar? De acordo com os guias turísticos, o templo original tinha uma torre alta que desabou devido às fortes chuvas que causaram um colapso na estrutura. Todos os pilares tombaram, comprimindo o sistema de rolamentos das esferas, fazendo-o parar de girar. Mas há algo estranho nessa estrutura. Há uma teoria que explica que aplicaram algum tipo de cera no chão e no pilar, mas não se sabe se foi em sua construção ou reforma, ou ainda durante os estudos arqueológicos para entenderem como a estrutura funcionava. Talvez esse seja o motivo que as autoridades tentam manter a autenticidade dessa estrutura antiga. Se crê que o mesmo tipo de cera foi aplicado na parte de cima dos rolamentos da esfera. E como todos sabemos, qualquer sistema giratório ou móvel precisa de manutenção e lubrificação periódica. E ainda hoje usamos a cera nas máquinas industriais para reduzir o atrito e o desgaste. Acredita-se que, pelo menos nos últimos 300 anos, moradores continuaram a lubrificação com cera até que o pilar parou de girar, devido ao desabamento da torre. Talvez até tentaram desesperadamente colocar muita cera para fazê-lo girar novamente. Os hindus adoravam este pilar porque acreditavam que até mesmo Deus viria visitar o templo. Caso você não esteja familiarizado com o hinduísmo, existe um ídolo principal em cada templo hindu. Porém, nesse existe um deus que fica a uns 15 metros metros de distância deste pilar, exatamente na câmara principal. Mas os moradores locais adoram este pilar e fazem dele o deus principal deste templo. Os devotos e sacerdotes também realizam os rituais diários para o pilar. E por fim então, eu preciso perguntar. O que está acontecendo aqui? Por que eles reverenciavam o pilar e não o deus do tempo? Por que fizeram um pilar de pedra giratória e colocaram em um canto escuro? E a parede branca? E como fizeram um mecanismo tecnologicamente avançado nos tempos antigos se não tinham conhecimento científico como nós, homens modernos? Interessante, né? Me diga aí tudo o que você acha nos comentários. E claro, escreva a sua teoria. Dê seu like, compartilhe este vídeo para fortalecer a nossa amizade. Eu sou Wagner Souza, um forte abraço e até mais.